Michael Ramos, com 33 anos de idade, perdeu sua vida praticando o esporte que amava. Sua vida foi dedicada ao mundo em duas rodas. Era mecânico de motos durante a semana, profissão que sempre exerceu. E no final de semana, transformava-se em piloto. Era querido dentro e fora das pistas e tinha o respeito como piloto de motocross. No final de semana, um acidente lhe tiraria a vida em uma pista particular de motocross na comunidade de São Pedro, em Itapejara do Oeste, onde um grupo de amigos praticava o esporte. Michael teria sido atropelado por um terceiro motociclista em uma colisão em uma das curvas da pista. O motocross é considerado um esporte seguro, mas como todos que envolvem motores e velocidade, tem seus riscos. Foi uma fatalidade. Michael era, de fato, uma pessoa muito querida. Viu-se nas últimas homenagens que lhe foram rendidas na tarde deste domingo em Pato Branco. Centenas de motociclistas participaram de uma última homenagem ao amigo, acompanhando o cortejo até o cemitério Portal do Céu na tarde deste domingo, onde Michael foi sepultado. A polícia civil deverá instaurar inquérito para apurar os detalhes do acidente que vitimou Michael Ramos. A polícia civil deverá instaurar inquérito para apurar os detalhes do acidente que vitimou Michael Ramos.